Não há como negar Deus a nos mostrar Suas palavras carregaram nossa dor Deserto interior Onde há somente dor Somente dor, somente dor Ele ouve o teu clamor O teu clamor, o teu clamor, o teu clamor Na cruz vem o perdão Espírito a compaixão O cordeiro que os feridos carregou Meu desejo é te dizer Algo em que se pode crer Se pode crer, se pode crer, se pode crer Na cruz vem o perdão Espírito a compaixão O cordeiro que os feridos carregou Às vezes se esquece o porquê E vive sem motivo pra viver Carregue os feridos Não olhe sempre apenas pra você Para que o mundo tenha a oferecer Carregue os feridos Carregue os feridos Carregue os feridos A vida não existe sem amor Carregue os feridos Carregue o preço com a própria dor Carregue os feridos Carregue os feridos Carregue os feridos Não olhe sempre apenas pra você Carregue os feridos Carregue os feridos Carregue os feridos Na cruz vem o perdão Espírito com paixão O poder que os feridos carregou